Lucas, tenho uma entrevista em vídeo ou tenho que enviar um vídeo para o banco, me ajuda? Solta a vinheta, estagiário. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. E no vídeo de hoje, eu quis separar cinco dicas para você fazer um vídeo, seja para uma entrevista ou seja aquele vídeo de apresentação pessoal que os bancos, corretoras, cooperativas sempre pedem nos processos seletivos. Então esse vídeo aqui, ele é um vídeo com dicas técnicas para você não errar e não prejudicar o seu vídeo, seja de entrevista ou de apresentação. Mas, já que estamos falando em vídeo, antes disso não posso deixar de pedir de você deixar um like nesse vídeo. Ó, vídeo, like no vídeo. E também se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito. Pois bem, olha só, esse vídeo aqui vai dar então cinco dicas para você arrebentar no seu vídeo de apresentação e mais uma dica bônus, que é bem legal, bem interessante. Vamos às dicas então para você entregar um produto de vídeo com boa qualidade lá para o banco, lá para a corretora, lá para a cooperativa. É importante por quê? Porque a primeira impressão é do seu vídeo. Então, poxa, tem alguns detalhes bem legais que vão melhorar a qualidade desse seu vídeo. A primeira questão bem importante é luz, iluminação. Ou você pega e utiliza uma ring light, aquela anel de luz, digamos assim. Lucas, eu não tenho isso. Não necessariamente você precise usar, mas escolha um ambiente bem iluminado. Não necessariamente você tem que comprar uma ring light, mas, por exemplo, estou aqui olhando na câmera. Seu celular está ali fazendo esse vídeo. Utilize, por exemplo, se não tem ring light, faça atrás de uma janela. Ou seja, janela está lá iluminando como se fosse uma ring light. Janela está lá me iluminando. Claro, não o sol pegando assim, quase óculos de sol. Não! Mas utiliza um local bem iluminado. Nunca de costas para essa janela, porque assim você vai ficar muito escuro. Então, janela está aí, faça daqui. Assim como nesse momento tem uma luz me iluminando, como se fosse uma ring light. Claro que aqui a gente tem um estúdio muito profissional, muito bacana. Lembra que a gente nasceu com um lençol pendurado? Mas, logicamente, você não precisa contratar ou criar um mega estúdio profissional. O banco nem quer receber isso de você. Mas, utilize luz. Seja natural ou uma ring light também te ajuda bastante. Essa é a primeira questão bem importante para o seu vídeo ficar bem legal. A dica número 2 é cuidar o tempo. Se o banco te deu 5 minutos, faça em 5 minutos. Se a entrevista é para durar 10 minutos, responda em 10 minutos. Mas, respeite o tempo. E também, vou dar um passo atrás. Por que é importante respeitar o tempo? Porque você já entrega uma noção de organização e disciplina. Se o banco me pede um vídeo até 5 minutos, eu entrego em 12? Poxa, nem a regra básica no processo seletivo, que é um grande namoro, você cumpriu. Então, como que eu vou achar que o cara vai cumprir as regras de dia a dia, de rotina, aqui na minha instituição? Além disso, respeite o tempo do vídeo e também chegue no horário quando for uma entrevista online. E também envie no prazo quando tiver que enviar esse vídeo de apresentação que muitas instituições acabam utilizando. Então, número 1, luz. Número 2, respeite o tempo do vídeo e horário para envio. Número 3, escreva um roteiro do que você vai falar. Além disso, treine esse roteiro, treine esse vídeo antes de fazer a versão oficial. Então, olha, vou falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Tenha um roteiro claro, porque um vídeo sem roteiro é um vídeo sem organização. Eu, por exemplo, está aqui do lado o meu roteiro. Vocês acham que eu fico sempre falando para a câmera? Não, eu não uso teleprompter no caso, você não vai usar a sua entrevista também. Mas está aqui o meu roteiro. Não um texto, mas um roteiro que eu vou seguir. A partir desse roteiro, eu vou entregando as palavras que me vêm na cabeça. Beleza. Mas tem um roteiro, eu tenho um guia para seguir. Número 4, postura ereta. Lembra, você cuidou da luz, você tem o roteiro, você respeitou o tempo, postura ereta. Não faça entrevista assim, ó. É, então, eu cuidei... Não, não faça entrevista assim. Outra questão importante é que como você está em vídeo, diferentemente de um palco, onde você pode fazer ultra mega gestos, perceba que provavelmente os meus braços, nesse ultra mega gestos, saíram do seu quadrado da câmera. Então entenda que o seu palco, quando você está num vídeo, é esse quadrado aqui. Então seus gestos devem ser mais controlados. Duas questões importantes sobre gestos. Não pode ser saindo das suas margens, e também tem que ser gestos abaixo do seu rosto. Ó, tô... Tô conversando com você, falando gestos, usando as mãos. Não assim. Então, sabe? Pô, não funciona. Você está se escondendo atrás das suas mãos. Então vamos lá. Número 1, luz. Número 2, respeite tempo e horário para envio. Número 3, roteiro. Número 4, postura e gestos. Tá bom? Número 5, teste a sua internet. As entrevistas online, elas cresceram muito durante a pandemia e são hoje uma realidade. Muito mais rápido, muito menos oneroso para a instituição financeira. Então, teste a sua internet. Teste o software que vai ser usado. Ah, é por Skype, é por Teams, é por Meet, eu não sei. Teste se você tem esse software. Veja se é a última versão desse software e teste a sua internet. Não tem horário. Se qualquer imprevisto acontecer, beleza. Mas você vai ficar muito mais nervoso. Se você não tem confiança na sua internet, se você acha que é muito instável, veja um co-work, veja um local para fazer. É um momento importante para você. Então, teste a sua internet. Então, vamos às 5 dicas. Cuide da luz. Cuide do tempo e horário para entregar. Monte o roteiro e treine esse roteiro. Cuide com a postura reto e os gestos. E teste a internet e os softwares que você irá usando no dia seguinte. Respeitando esses 5 passos, você tem um grande vídeo. Porque um vídeo ruim, por mais que a sua mensagem possa ser boa, já sai prejudicado. E Luca, você falou que tem uma dica bônus. Sim! Vou colocar aqui, ou aqui, aqui, o vídeo que eu postei aqui semana passada sobre dicas de entrevistas. Para aumentar até 70% a chance de você passar na sua entrevista. O vídeo de hoje são dicas técnicas sobre o vídeo. Nunca ninguém na história fez isso. E esse vídeo aqui são dicas mais conceituais, de como você se preparar, não da parte técnica do vídeo. Mas sim, tanto para presencial ou não presencial, da parte mais conceitual, de como estar mais pronto. Com esses dois vídeos, a vaga é a sua. E como eu sempre falei, muito mais que vender curso. Cuidar para que pessoas mudem de vida. Deixe um like nesse vídeo. Te espero semana que vem. Tchau! 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 Tchau!